Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma página de vendas de infoproduto na Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para essa aula completa, nós estaremos utilizando a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia é uma das plataformas mais utilizadas da internet. Então aqui fala que 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum. Você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e para isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Então você não vai utilizar nada mais pago para usar o WordPress e eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então se você ver esse vídeo, até o final você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. E aqui na Hostinger, com o que você vai estar gastando é o plano de hospedagem e pelo próprio site inicial já vai ter um pouco abaixo alguns planos de hospedagem que você pode escolher. E aqui ele já vai falar muito bem sobre cada plano e cada plano desse vai ser o suficiente para você começar com o seu WordPress. Se você quiser mais saber sobre a Hostinger e o WordPress, aqui em cima tem um botão no menu chamado WordPress, que ao acessar vai levar você para uma página e aqui vai falar tudo sobre os planos de hospedagem, o WordPress, tudo com a Hostinger. Então você pode escolher qualquer plano desse. Se você quiser começar e pegar o plano mais barato, você pode utilizar o plano Premium, que vai ser ótimo para você começar com esse seu WordPress. Para não deixar essa aula muito maior do que ela já vai ser, eu não vou mostrar como contratar a parte da hospedagem e configurar o domínio, pois é um passo que ainda vai levar um pouco mais de tempo para você fazer, então eu já vou pular direto para o WordPress. Mas caso você ainda não tenha contratado um plano de hospedagem que na Hostinger não tem o site WordPress, basta acessar o link aí na descrição com os tutoriais onde eu ensino você do zero contratar a Hostinger, contratar um domínio e configurar aqui na Hostinger com o seu WordPress. Então eu já vou pular o tutorial lá para dentro da plataforma WordPress. Então você vai contratar o plano aqui na Hostinger e depois vai para o WordPress. Então vamos acessar lá o nosso painel do WordPress. Então agora dentro do painel do WordPress, para fazer a criação da LandPage, nós vamos precisar instalar o nosso tema, o plugin do Elementor e fazer a criação da LandPage. Então primeira coisa, vamos no lado da esquerda, no menu lateral, e nós vamos na aba de aparência. Então basta clicar. Ao clicar será aberta a página de temas, e aqui tem todos os temas do WordPress instalados na sua plataforma. Por padrão ele vem os temas originais do WordPress. Então esses são os temas criados pela própria WordPress. O que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. Ao clicar em adicionar novo, ele vai mostrar diversos temas que você pode estar utilizando no seu site. E o que nós vamos usar aqui é o tema Hello Elementor. Ele já apareceu aqui como o primeiro tema de sugestão. Caso ele não apareça para você, basta vir no lado da direita e em pesquisar tema, e instar a palavra Hello, que ele já vai aparecer então como Hello Elementor. Ao colocar o mouse em cima do tema, vai aparecer o botão instalar. Então vamos clicar em instalar e aguardar a instalação. Prontinho, o tema já foi instalado e podemos clicar em ativar. Com isso, agora o tema do Hello Elementor já foi instalado com sucesso. Esse aqui é um dos melhores e mais leves temas para o Elementor. Para se usar no WordPress, então é recomendável utilizar ele. Você também pode fazer algumas pequenas personalizações no tema. Para personalizar, basta vir aqui no tema na página de aparência e clicar no botão personalizar. E ele vai abrir a página de personalização. Por padrão, ele está em branco aqui com algum texto, porque a gente ainda não fez nenhuma criação do Elementor. Mas você pode configurar a identidade do site, que é colocar a logo, o título, a descrição e o ícone do site. Pode configurar o menu, configuração da página inicial e o campo de CSS adicional. São essas configurações que a gente pode fazer. Então eu vou clicar no lado da esquerda, no X acima. E com isso, agora ele já informa, agradecemos por instalar o tema Hello e ele dá a sugestão de instalar o Elementor. É isso que vamos fazer. Vamos no lado esquerdo, novamente, no menu lateral, aqui na aba de plugins. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem criado no seu WordPress. Então todos os plugins que você tiver instalado aqui vai aparecer nessa página. Eu ainda não tenho nenhum, então o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo. E aqui em Adicionar Novo vai abrir a biblioteca de plugins do WordPress. O que vamos fazer é vir no lado da direita, na barra de pesquisar plugins e vamos listar a palavra Elementor. Ao pesquisar por Elementor vai aparecer vários plugins do Elementor. Porém, o que nos interessa é o plugin chamado Elementor Website Builder, criado por Elementor.com. Então esse é o plugin oficial e é o que a gente vai clicar no lado da direita nele, instalar agora e aguardar a instalação. E após instalado, basta clicar no botão Ativar. Com isso, agora ele vai redirecionar para a página de configuração do Elementor. Por aqui você pode criar uma conta no Elementor, colocar o nome do site, a logo do site. Tem algumas configurações que você pode fazer aqui, mas não é necessário. Então o que eu vou fazer é vir no lado da direita e vou clicar no botão Pular. E vou pular novamente até o final. Prontinho, já pulei com sucesso. Ele abriu uma página do Elementor. Aqui está com uma notificação e ele abriu uma página já dentro do Elementor para a gente poder criar. O que eu vou fazer é vir no lado da esquerda, no ícone da barra de três barrinhas, vou clicar nele. Depois vou clicar em sair e vou clicar no botão Aplicar que vai aparecer. Com isso agora eu saí para o painel do WordPress e vou clicar no ícone do WordPress no lado da esquerda. Prontinho, agora eu estou na página onde lista todas as páginas que você tem criado no WordPress. Se você quiser ver, você pode voltar para o painel inicial. E agora o que iremos fazer é instalar o modelo da LandPage. Então eu já vou dar uma LandPage totalmente pronta para você apenas editar e colocar como você quiser. Então você não vai ter construído o site. Ela já está pronta num modelo gratuito que eu vou disponibilizar para você. Para isso, nós vamos no lado da esquerda, no menu novamente. Vamos na opção de modelos. Vamos clicar. E agora na página de modelos, o que iremos fazer é acessar o site do hostube.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui vai ter o template de LandPage do WordPress. E vai ter um botão escrito Download LandPage. Podemos clicar. Será então baixado um arquivo chamado LandPageWordPress.zip. Agora, podemos voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, nós vamos acima no botão escrito Importar Modelos. Vamos vir. E agora nós vamos clicar no botão Escolher Arquivo. Ou podemos vir no arquivo que a gente baixou e arrastar até na opção Escolher Arquivo. E com isso agora ele selecionou o arquivo LandPage-wordpress.zip. E nós vamos importar esse template. Em seguida, podemos clicar no botão Importar Agora. Ele vai informar sobre a questão do JSON. Nós marcamos Não Mostrar novamente. Em seguida, no lado da direita, clicar em Continuar. Vai dar uma notificação de permitir envio de arquivo sem filtrar. Podemos clicar no lado da direita, habilitar e importar. E agora basta guardar a importação. Prontinho. Agora foi importado com sucesso. E vai aparecer aqui a opção de Land in Page. E aqui na opção de Land in Page, nós podemos clicar no botão Ver. E ele vai abrir uma página de exemplo, como é a nossa Land in Page. Então esse é o modelo disponível para você baixar. E agora eu vou mostrar para você como editar ele 100%. Para editar, o que nós iremos fazer? É aqui no WordPress, vindo lá da esquerda. Novamente no botão de Páginas. Será então aberto a aba de Páginas. Aqui vai mostrar todas as páginas disponíveis. Vai mostrar aqui a página do Elementor que ele criou de exemplo. O que eu vou fazer é simplesmente clicar em Lixeira para apagar esse arquivo. Prontinho, a página já foi deletada. E o que eu irei fazer é clicar no botão acima, Adicionar Nova. E agora em Adicionar, aqui nós vamos estar colocando o nome da nossa página. Você pode criar uma Land Page para ser a página inicial do seu WordPress. Ou você também pode criar uma Land Page para ser uma subpágina. Então seu domínio, barra, o nome da página. No caso eu quero que a minha página seja a principal. Então eu vou clicar e digitar a palavra Página Inicial. Você pode colocar o nome que quiser. Fica o seu critério. Pode ser a página inicial ou pode ser qualquer outra página. Tranquilamente. Após digitar Página Inicial, o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão Editar com Elementor. Agora será aberto a página de edição do Elementor. E aqui inclusive vai mostrar as informações do nosso tema. Então vai mostrar o nome do nosso site. Nesse exemplo, o site tutorial. O texto, o nome da página, página inicial. E lá embaixo, todos os direitos reservados. Eu vou querer tirar essas informações, porque aqui seria o cabeçalho e o rodapé. E deixar apenas o meu template da minha Land Page que eu vou fazer. Então o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, inferior. Lá embaixo vai ter vários ícones, em que eles estão o botão de publicar. E nós vamos no primeiro ícone de engrenagem, no lado da esquerda é Configurações. Vamos clicar. E aqui vai mostrar as configurações da página. Então aqui a gente consegue alterar o título, o status e o resumo, colocar uma imagem destacada. Porém o que nós vamos fazer é vir abaixo, onde está a opção Layout da página. Aqui está como padrão. Vamos clicar e alterar para a opção de Elementor Canvas. Vamos clicar. E prontinho. Agora ele removeu tudo, deixou apenas a página em branco. E com a página em branco, agora logo no centro vai aparecer dois botões. Um com sinal de mais e outro com sinal de uma pastinha. Nós vamos clicar no botão da pastinha, que seria o botão de modelos. E aqui ele vai aparecer a opção de blocos. Aqui é todos os modelos que o WordPress disponibiliza por você com Elementor. Então é o Elementor que deixa aqui para você usar. Sendo que a maioria é pago. Então aqui onde tem o selinho escrito PRO, quer dizer que você precisa do Elementor PRO, que é o Elementor pago. No que nós vamos utilizar no template, não paga nada. É gratuito. Tem a opção de página, que também vai mostrar alguns templates de página. E vai ter a opção meus modelos. E aqui em meus modelos, podemos clicar. E ele vai listar todos os modelos que você colocou dentro do seu Elementor. Eu coloquei apenas um, que é o Lane Page. Então eu vou vir nessa opção. E no lado da direita, e clicar no botão inserir. E agora basta aguardar enquanto ele vai inserir esse template na nossa página. E prontinho, após você aguardar, o template foi colocado na nossa página com sucesso. Então aqui está todo o template e ele é 100% editável. Você consegue alterar tudo o que você quiser dentro desse template. Então nós começamos com o início do template. E você pode ver que algumas partes tem texto em lore y. Aqui você pode ver que está escrito lore y. Esse tipo de texto é apenas um texto de exemplo utilizado por web designers, desenvolvedores e designer. Apenas para colocar um texto onde não tem o que você vai colocar. Então onde está lore y você pode trocar. E também tem alguns textos de exemplo para você poder utilizar. Como por exemplo, quero esse produto. Abaixo tem para quem é esse produto. E durante a página tem algumas outras textos que você pode utilizar de referência. Como quanto vai custar tudo isso, valores, botão. Aqui tem uma mistura de texto normal com lore y. E como eu falei, você consegue editar o que você quiser. A primeira parte da edição. Você pode alterar as cores de fundo. Então aqui você pode ver que tem no cabeçalho uma cor azul. Você consegue alterar. Ao clicar onde está azul. Você pode clicar em qualquer parte. Vai aparecer uma aba acima com três botões. Você vai no botão do meio dos três pontinhos. Clicar. E aqui vai aparecer as configurações dessa seção. E você consegue ver no meio onde tem a opção de estilo. No lado da esquerda. E vai aparecer então a opção de fundo. Background type. E o botão de cor. E vir em cor no lado da direita. Você consegue selecionar a cor que você desejar. Para esse elemento. Ele vai ter toda a palheta de cor. E você consegue alterar. Assim como consegue colocar o código da cor também. E ao colocar o código da cor. Ou selecionar. Ele vai mudar o fundo. A segunda coisa que você pode editar. Os textos. Então sempre que tiver um texto. Você consegue colocar o mouse em cima. E ele vai aparecer no lado da esquerda. A opção de título. Ou de texto. E o campo. Para você alterar o texto. Então aqui está como LODY. Eu posso apagar. E posso editar qualquer coisa. Como por exemplo. Curso WordPress. Então aqui apareceu como curso WordPress. E eu posso alterar os outros textos também. Caso você desejar escolher. Algum elemento para excluir. Como por exemplo. Aqui onde eu botei curso WordPress. Eu posso não querer colocar nada aqui. Você simplesmente vai clicar nele. Vai vir no lado da direita. Onde vai ter um lapisinho rosa. Você pode clicar em cima do lapisinho. E clicar no botão deletar. Ou apagar. Do seu teclado. E ele vai ser excluído. Para voltar a base. E dar o CTRL Z. No lado da direita. Vai ter as imagens. E aqui. Sempre onde tiver um campo de imagem. Quer dizer que você pode colocar. Substituir por uma imagem aqui. Então para substituir. Você vai clicar em cima da imagem. Vai vir no lado da esquerda. Vai ter a opção escolher imagem. E você vai subir a imagem do seu computador. Então eu vou clicar aqui. Em selecionar uma imagem. Vou clicar. Ele vai abrir. A aba de biblioteca. E tem a opção de enviar arquivo. Então basta clicar no botão selecionar arquivo. E selecionar um arquivo do seu computador. Para ele fazer o upload. Então ele vai fazer. E vai mostrar o arquivo que você colocou. E depois você pode ir no lado da direita. E clicar em selecionar. E agora essa imagem. Foi alterada com sucesso. Para o campo onde estava. Então aqui ele vai realinhar. De acordo com o tamanho da imagem. E você consegue editar essa imagem. O tamanho dela. Então aqui tem a opção de tamanho. Da imagem. Você pode colocar o alinhamento. Se quer. Desenado local. Você pode colocar a legenda. Se quiser. Colocar link. Então se você quiser. Que essa imagem. Tem a link. Que você consegue colocar. Você pode editar a opção do estilo. O estilo sempre será referente. Ao design. Então aqui você consegue alterar a largura. Largura máxima. Altura. Então você consegue editar tudo isso. E tem a opção de avançado. E aqui você consegue configurar o layout. E no layout. Você consegue. Vim na opção de imagem. E pending. Os dois são para espaçamento. O pending. O pending é espaçamento interno do bloco. Então você pode ver que aqui na imagem. Tem um tracejado rosa em volta. Quer dizer que é o bloco. Que a gente está mexendo. Então o pending. Ele é um espaçamento. Que eu consigo configurar dentro. Dessa borda rosa. E a margem. É um espaçamento externo. Então eu posso vir. Por exemplo. Aumentar aqui. E você pode ver. Que ele vai aumentar. A borda interna. No caso. Diminindo a imagem. Eu consigo fazer. Em todos os lados. De uma vez só. Ou eu posso vir. De selecionar. A opção. De vínculo. E fazer apenas. Um pedaço. Por vez. E fazer como. Eu preferir. A mesma coisa. Vale para a margem. Porém. A margem. Ele vai. Para o lado externo. Depois da imagem. Agora. A terceiro ponto. Mais importante. São os botões. E aqui. Os botões. Vai ser onde. Você vai colocar. O link. Do que você quer vender. Divulgar. Colocar link de afiliado. Você vai colocar. O que desejar. Nesses botões. O link. Então para fazer isso. Você vai clicar em cima do botão. Ao clicar. Vai aparecer então. Para editar o botão. Na edição do botão. Você consegue. Alterar o texto. Então aqui está. Quero esse produto. Você pode alterar. Por exemplo. Para comprar já. Fica o seu critério. Que você vai colocar. No botão. E o mais importante. Vai ser abaixo. Onde está o campo link. E aqui. Você vai colocar. A URL. Do seu produto. Do seu link de afiliado. Colocar o URL. Do que você desejar. Para esse botão. Então. Você vai colocar. O que você está vendendo. Nessa land page. Então eu vou colocar. Por exemplo. O link. Apenas do meu site. Então eu coloquei aqui. Como. HTTPS. Dois pontos. Barra barra. Site. Tutorial. Combo. BR. E do seu lado. Você vai colocar o link. Do que você está vendendo. Nessa land page. Você consegue também. Alterar o alinhamento. Do botão. Consegue alterar o tamanho. Consegue adicionar ícone. Espaço do ícone. Consegue alterar o estilo. Aí você consegue alterar o texto. A sombra. A cor do texto. A cor do botão. Você consegue editar tudo. Na opção estilo. E no avançado. Também. Vem a mesma coisa. Do espaçamento. Abaixo. Nós temos. As bandeiras do cartão. Essas bandeiras. São código. Que eu uso. HTML. Personalizado. Então você não consegue alterar. Apenas deletar. Se você desejar. Não querer colocar. Bandeiras de cartão. E a partir de agora. Tem o resto da land page. Para você personalizar. Em seguida. Vai ter. Um checklist. Então aqui. Para. Que esse produto. Então você pode. Colocar uma imagem. Referente a isso. E vai ter. Uma lista de ícones. Que seria um checklist. Aqui no checklist. Você consegue. Alterar no lado da esquerda. Individualmente. Cada item. Então item 1. Item 2. Item 3. Você vai clicar em cima. Ele vai aparecer. O texto. O texto é referente. Ao que vai aparecer aqui. E daí você pode. Selecionar o ícone. Também. E adicionar vários. Se você quiser. Você pode. Vim clicar no adicionar item. E ele vai adicionar. Mais opções. Dentro da nossa lista. Após isso. Abaixo. Tem mais. Um campo. Com imagem. E texto. Então basta você trocar a imagem. E alterar o texto. Para algo que faça sentido. Na sua landing page. Em seguida. Tem mais um. De imagem e texto. E abaixo. Vai ter um texto. De venda. Então aqui no texto de venda. Aqui o exemplo. Quanto vai custar tudo isso. Aí você pode adicionar um textinho. Falando. Sobre o que você está vendendo. Vai ter o preço. Então aqui apenas de exemplo. 12 vezes de R$19,50. Claro. Esse valor é só fictício. Você vai clicar em cima. E alterar os valores. Ou apenas de. Aí o valor à vista. Que geralmente tem desconto. Pois em 12 vezes. A maioria das getways de pagamento. Com o mercado pago. Cobram taxa. Então você pode. Repassar essa taxa por cliente. E já pode ir informado ele. Abaixo. Vai ter mais um botão. Então a mesma configuração. Você pode clicar em alterar o texto. E alterar o link. Vamos ter mais um. HTML de selo. Então você não consegue alterar. Apenas deletar. Em seguida. Vamos ter um texto de garantia. Então um selinho de garantia. E um texto falando sobre a garantia. Então se você oferece garantia. Na sua landing page. Na sua página de produto. Você pode informar aqui. E alterar o texto também. Para o que você vende. Então aqui começa com texto genérico. Falando ainda não tem certeza. Não se preocupe. Se o conteúdo escrito acima. Não for o mesmo que você receber. Você tem sete dias de garantia. E vamos devolver a quantidade paga. Sem burocracia. Então isso é um texto padrão. Isso é para qualquer coisa. Que você for colocar aqui. Porém. A partir disso. Se você vender um curso. Vender um ebook. Vender um produto físico. Vender um outro produto virtual. E você vai mudar o texto. Para o depender do produto. Que você for vender. Abaixo. Tem uma opção muito importante. Para a sua página. Que são os depoimentos. E aqui nos depoimentos. Você tem duas opções de depoimento. O primeiro deles é o em vídeo. E o segundo é imagem. Em vídeo. Você vai pedir para que pessoas. Que adquiriram o seu produto. Faça um vídeo rápido. De alguns segundos. Falando do seu produto. Você vai subir no YouTube. E depois que subir no YouTube. Você vai vir nessas opções aqui. Clicar. No lado da direita do vídeo. No ícone rosa. Com um lápis. E aqui vai ter a opção de. Vídeo. Aí vai ter a fonte. Então o YouTube. E o link. E aqui você vai colocar o link. Então vai apagar o link desse vídeo. E vai colocar o link. Que você quer. Botar o vídeo aqui nessa Lane Page. E você vai fazer isso com todos os vídeos. Até completar os seis. Depois vamos ter os depoimentos em texto. Então aqui você vai poder colocar. O texto da pessoa. Pode colocar uma imagem. Então se for o WhatsApp. Que ela enviou o texto. Você pode colocar aqui. Ou uma imagem. E também pode colocar um texto abaixo. Referente a esse feedback. Serve para seis depoimentos também. Se você quiser. Você pode utilizar apenas um dos dois. Então pode utilizar. Ou só vídeo. Ou só os depoimentos. Caso você não queira usar. Por exemplo. Os vídeos. Você vai vir. Clicar em cima. Da área aqui dos vídeos. Vai aparecer a bordinha rosa. Em cima os três ícones. E do lado da direita. Tem o ícone de X. Você pode simplesmente. Remover. Esse campo. Deixando apenas um. De depoimento. E não dois. E após os depoimentos. Se a gente descer. Nós vamos ter uma outra aba. Falando de valores. Então aqui tem um texto. Falando qual o valor. Outro texto. Que você pode configurar. Mais um texto. Em seguida. Os valores. Então aqui. É a quantidade de valor. Então começa com o valor. Original. Por exemplo. 300 reais. E ele está com um desconto. De 150. Então eu vou marcar o 300 aqui. Em vermelho. Com risquinho. E o valor. Eu vou deixar em verde. E vou colocar o valor. E para alterar. Basta clicar. E alterar os valores. Novamente. Vai ter o botão. Porém. Dessa vez. Ele está com uma cor diferente. Mas continua sendo o mesmo botão. Para você colocar o link. Do que você vai vender. E também tem um selo de segurança. Abaixo. Então aqui vai mostrar. Compra segura. Satisfação garantida. E privacidade protegida. Em seguida. Nós temos um campo. Para você falar mais sobre você. Então caso você seja um criador de conteúdo. Aqui você consegue editar. Colocar uma imagem. Por exemplo. Da sua foto. Colocar um texto sobre nós. Colocar o seu nome. Colocar mais informações. Adicionar mais texto. E tudo mais. Em seguida. Nós vamos ter o campo. De perguntas frequentes. Também conhecido como FAQ. E aqui no FAQ. Se você clicar. Você vai ter alguns campos. Onde você pode colocar. Títulos. De dúvidas frequentes. E a resposta delas. Então por exemplo. Aqui. Após clicar. Vai aparecer. Na esquerda. Opção de sanfona. Que é o nome desse tipo. Aqui. De menu. E após clicar. Então vai aparecer. Abaixo. Itens de sanfona. E cada item. Que seria referente. A um campo. Então aqui. Eu enumerei. Para você ter uma noção. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao clicar. No lado da esquerda. Ele vai expandir. Vai mostrar o título. Então você consegue. Alterar o título. Por exemplo. Com uma dúvida. Você pode colocar. Uma dúvida comum. O produto tem garantia. Aí a pessoa. Vai ver. Vai clicar aqui. E você consegue. Colocar. Já um texto. Falando. Da resposta. Então eu vou colocar a resposta. Como todo produto. Tem 7 dias de garantia. E quando alguém clicar no botão. O produto tem garantia. Vai aparecer o teste. Com a resposta. Então agora. Eu já configurei. E você pode colocar. Quantos itens quiser. Em seguida. Tem um outro. Texto bem importante. Que é. Nenhuma informação. Contida nesse produto. Deve ser interpretado. Como uma afirmação. Da obtenção de resultados. E tudo mais. Isso aqui é para apenas. Não ter problema nenhum jurídico. Em seguida. Vai ter mais um botão. Que você vai alterar. O link. Desse botão. E abaixo. Tem as redes sociais. E aqui. Em redes sociais. Você consegue configurar. Os ícones. Das redes sociais. Então é só clicar. Nas redes sociais. Vai aparecer. No lado da esquerda. Icones sociais. Só vai aparecer. O Facebook. O Twitter. YouTube. Instagram. E aqui. Em cada um. Como por exemplo. No Facebook. Você pode clicar. Vai aparecer. O ícone Facebook. E abaixo. O link. E aqui. Você vai colocar. O link. Por exemplo. Do seu perfil. Da sua página. E aí. Quando alguém. Clicar aqui. No ícone do site. Vai direto. Para o seu Facebook. Você pode remover. Para remover. Basta clicar. No xizinho. Lá da direita. Ou clicar no botão. Adicionar item. Para colocar um novo. E aqui. Você vai conseguir. Adicionar novas redes sociais. E remover as antigas. Caso você preferir. E por último. Temos a parte final. Onde aqui. Vai ter três textinhos. Muito simples. O primeiro. Com os dados. Da sua empresa. Então. O texto de copyright. Todos os direitos reservados. Vai ter o CNPJ. Que você altera. Para o CNPJ. Da sua loja. Ou do que você tiver. Colocando aí. Na Blank Page. Se você não tiver. O CNPJ. Você pode colocar. Seu CPF mesmo. E a cidade. De onde a sua empresa. Onde você mora. Para colocar. Apenas informativo. E do lado. Tem a opção de. Ficou com dúvida. E aqui. Você pode colocar. Um e-mail. De suporte. E são essas coisas. Que você pode. Editar. Então. Que já está pronto. Você pode editar. Porém. Você pode. Configurar o que você desejar. Aqui com o Elementor. Então você tem o Elementor. Você pode colocar o bloco que quiser. Por exemplo. Aqui. Se você quiser. Colocar uma nova. Seção em cima. Desse preço aqui. Ao colocar o mouse. Em cima. Vai aparecer. Então. Os três ícones. E na esquerda. Tem o ícone de mais. Você pode clicar. Vai ter uma aba. Para você adicionar. Uma estrutura. Você pode clicar. Colocar a estrutura. Que desejar. Isso em qualquer parte do site. Não somente. Em cima do preço. Você vai clicar na estrutura. E aqui vai ter o campo. E você tem. Todos os. O widget. Todos os. Elementos. Que você pode utilizar. Então você pode. Adicionar texto. Pode adicionar imagens. Pode adicionar vídeo. Pode adicionar botão. Então. Tem tudo disponível. Aqui para você. E também tem outras. Configurações a mais. Abaixo. Vai ter os ícones de pro. Que são as opções. Pagas. Do Elementor. Porém. Abaixo. Tem a opção geral. Que é gratuito também. Então. Aqui tem a caixa de imagem. Os ícones. Carrossel de imagem. Galeria de imagem. Lista de ícones. Contador. Barra de progresso. Depoimentos. Abas. Sanfonas. Acordeão. Icone de redes sociais. Alerta. Função para botar música. Função para colocar shortcode. Função para colocar código. Personalizado HTML. Âncora de menu. Uma barra lateral. Opção layer mais. Estrelas de classificação. E caminho de texto. Que você faz um texto. Porém desenhado. E com isso. Você consegue adicionar tudo aqui. No Elementor. E consegue editar. Então. Por exemplo. Se você colocar um título. Você. Obviamente. Pode escrever. O que você quer. Mas você consegue alterar o tamanho dele. Define qual tamanho você vai querer. Com a tag HTML. Então. Vai ser 2. H6. Vai ser uma div. Fica ao seu critério. Você consegue colocar o alinhamento. Onde quer. Acima. Vai ter a opção de estilo. E aqui você consegue alterar a cor do texto. Consegue alterar a tipografia. E a tipografia seria referente ao texto. Então. Aqui você consegue alterar a fonte que ele vai usar. O tamanho do texto. O peso. Então. Que seria a grossura das letras. Transformação. Você pode colocar tudo maiúsculo. Tudo minúsculo. Capitalizar. Que é deixar todas as primeiras letras maiúsculas. Você consegue colocar. Decoração. Que seria sublinhado. Linha superior. Traçado. Você consegue alterar a altura da linha. A distância das letras. A distância das palavras. Tudo isso você consegue alterar. Para todos os elementos. Então. Todos os elementos. Você vai ter essa configuração de estilo. E você também consegue mexer. No avançado. Que é o layout. Efeitos de movimentação. Então você consegue colocar animação. Quando abrir na página. Você consegue transformar. Então colocar algumas opções de transformação. Consegue alterar o fundo da imagem. No caso aqui do texto. Vai alterar a cor de fundo do texto. Consegue colocar uma borda. Então se você quiser é possível colocar uma borda. E com isso você tem todos os elementos. Do Elementor. Para adicionar fora o que já está no template. E você pode alterar o que você quiser. Aqui o template. Ele é totalmente disponível. Para você mexer. E esse template aqui. Ele é 100% responsível. Para todos os aparelhos. Então esse formato que ele está aqui. É para computador. Mas você consegue ver. Como ele vai ficar. E editar no celular. Para isso a gente vai vir aqui. No lado da esquerda. Abaixo. Ali na barra superior. Vai ter um ícone de computador e celular. Nós vamos clicar. Ele é o modo responsível. E ao clicar. Ele vai aparecer uma barra superior. Aqui vai ter a opção de computador. Você pode clicar na opção de tablet. Então ele vai alterar a tela. Para como vai mostrar no tablet. E você consegue alterar para celular. E aqui ele vai diminuir a tela. Como se fosse para celular. E vai mostrar como a página vai ficar para celular. Então esse template. Ele é 100% responsível. Então é dessa maneira aqui. Que ele vai ficar. Quando você vê no celular. Então ele vai ficar todo responsível. E você vai conseguir acessar. No caso seus clientes. Vão conseguir acessar de qualquer aparelho. E vão estar podendo adquirir o seu produto. Aqui pelo próprio celular. Com essa land page. Então a gente pode voltar. Com o computador. E para remover a barrinha aqui de cima. É só clicar novamente no ícone. E ele vai voltar. Então você consegue editar. Tanto para computador. Quanto para celular. Então seu site vai ficar responsível. Para todos os aparelhos. Nesse template aqui. Direto pelo Elementor. Depois de você terminar de criar o template. Você editou todo o texto. Fez tudo o que queria. E o template está pronto. Você vai precisar inserir. O link do seu produto. Em todos os botões. Então você vai clicar no botão. Alterar o link. E colocar o link que você quer. Isso para todos os botões. Então você vai alterar. Aqui quero esse produto. De todos. Ou no texto que você colocou. E por fim. Depois de tudo pronto. Basta você vir do lado da esquerda. E clicar no botão abaixo. Publicar. Para a sua página ficar publicada. Então eu vou clicar. Prontinho. A página já foi publicada. Apareceu que a sua página está online. Você pode clicar. Dar uma olhada. E ele vai abrir a página. Então aqui está mostrando. A minha página. Porém você pode ver. Que aqui vai aparecer. O meu site. Então aqui eu estou fazendo. Um subdomínio tutorial. Porém pode ser domínio. Isso não faz diferença. Barra index.php. Barra página. Traço inicial. E eu vou querer. Deletar esse index.php. E essa página inicial. E deixar apenas. A minha url principal. Se eu abrir a url principal. Vai abrir apenas isso. E agora a gente vai consertar isso. Vamos botar. Vamos remover esse index.php. E depois alterar a página inicial. Então o que eu vou fazer. De volta no WordPress. Eu vou sair do elemento. Então eu vou vir aqui. No lado da esquerda superior. Nas três barrinhas. Clicar no botão sair. Ele vai abrir a opção de página inicial. E vou clicar no ícone do WordPress. Lá em cima. No lado da esquerda também. Prontinho. Agora ele vem na aba de páginas. O que nós vamos fazer. É primeiro remover o index.php. Para isso vamos do lado da esquerda. Na barra lateral. Até abaixo. Na opção configurações. Vamos colocar o mouse. Em cima de configurações. Vai aparecer um menu. E vamos clicar no botão. Links permanentes. Vamos clicar. E aqui em links permanentes. Vai ser como fica a URL da sua página. E aqui vai ter vários. Tem o padrão. Que ele vai utilizar o código ID da página. Tem a opção onde nas postagens e páginas. Ele vai mostrar dia e nome. Mês e nome. Numérico. E aqui ele mostra a página como estrutura personalizada. E tem o index.php. O que eu vou fazer. É simplesmente vir na opção acima. Nome do post. E vou marcar. Não vou fazer mais nada. Apenas colocar nome do post. E após isso. Vou abaixo. Do lado da esquerda. E clicar em salvar alteração. Agora. Se eu. Acessar a minha página. Ele vai mostrar apenas como. Meu domínio. Barra página. Traço inicial. Então aqui. Ele já removeu o index.php. Então. Já foi. E agora. Caso você tenha criado. Uma landing page. Que não vai ser a página inicial. Do seu site. Vai ser apenas uma landing page. De venda. De um produto. Perfeito. Você não precisa fazer. Mais nada. Ele já. Vai estar correto. Entretanto. Caso você queira. Deixar em página inicial. Vai ter que fazer. Mais uma configuração. Que é. De volta. Aqui no wordpress. No lado da esquerda. Aqui na opção de configuração. Nós vamos na opção. Leitura. Então você vai clicar em leitura. Ele vai abrir a opção. De configurações de leitura. E em seguida. Vai ter. Sua página inicial. Exibe. Seus posts recentes. Ou abaixo. A opção. Uma página estática. Nós vamos clicar na opção. Uma página estática. E vai ter. A opção de página inicial. Nós vamos clicar em página inicial. Vamos vir. Selecionar. E clicar na opção. Página inicial. No caso. O nome. Que você colocou na página. Eu coloquei. Como página inicial mesmo. Você pode ter colocado. Qualquer nome. E você vai selecionar. Abaixo. Tem a página de posts. Que seria o blog. Não vou mexer nisso. Como é só uma landing page. E agora. Após isso. Basta vir. Do lado da esquerda. E clicar no botão. Salvar alterações. Prontinho. Salvou corretamente. E agora. Se eu vir na minha página. Recarregar. Ele já redirecionou. Pois ele viu. Que a página. Traço inicial. Redirecionava para a página padrão. Então sempre que eu acessar. A minha página. Apenas o meu domínio. Ou subdomínio. Nesse caso. Do seu lado. Pode ser o seu domínio. Vai mostrar. Corretamente. A sua landing page. Lembrando. Aqui eu não fiz as alterações da imagem. Não alterei o texto. Apenas de um exemplo. Do seu lado. Você vai colocar os textos. Do seu produto. Do que você está vendendo. Vai colocar. As imagens do produto. Porém. Com isso. Agora. Você já conseguiu. Criar uma landing page. Corretamente. Aqui. No WordPress. E você pode criar. Quantas landing pages quiser. Pode utilizar. Esse template. A vontade. Para criar. Quantas landing pages. Se você quiser. Você pode vir. Na opção páginas. Adicionar nova. Criar com o elemento. E usar a mesma landing page. Fica ao seu critério. Com isso. Agora. Você já tem uma landing page. E quando a pessoa. Clicar no botão. Quero esse produto. Ou o nome que você colocar. Ela vai estar. Acessando a página do produto. Ou do checkout. Ou de afiliado. Dependendo do que você vai colocar. Nessa landing page. E vai funcionar. Corretamente. Então eu espero. Que esse vídeo. Esse mini curso. Tenha lhe ajudado. Aqui no WordPress. Se ficou qualquer dúvida. Você pode botar nos comentários. Que eu vou tentar lhe ajudar. E novamente. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei. Eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando. Todos os nossos vídeos. Aqui no Host2b. Nos vemos. Num próximo vídeo. Numa próxima aula. E tchau.